Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chá galera, hoje é sabadão, vou mostrar aqui como é que eu fiz hoje aqui pessoal, tá vendo aqui? Lembra aqui da cor das uveias, hoje eu levei as duas uveias galera, para o quadro hoje, eu vendi todas as duas uveias no quadro e hoje ficou aqui para os vizinhos ficar, beleza? Então nesse vídeo eu vou trazer a vocês quanto foi que eu vendi cada uma galera, beleza? Vou mostrar aqui como é que está os animais aqui, depois que eu tirei elas pessoal, fiz alguma desarmação aqui em cima, tá vendo? Para os vizinhos estar comendo, eu acredito que ficou bem melhor, beleza? Pois é, quem for chegando aí no vídeo, quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários aí galera E vamos lá, então pessoal, hoje eu levei as duas uveias, duas uveias estavam comendo muito pessoal, estavam dando muita comida aqui para elas, destruindo muito sem querer comer, acostumado no mês só queria comer mil pessoal Então o que eu fiz pessoal, hoje eu levei para o quadro hoje, levei as duas, uma para o fim pessoal, eu cheguei lá e não sabia, uma estava prena, mas não tinha prena de criar aqui Você vira aí que vai começar o inverno aqui também, no inverno do ano passado eu perdi três carneiros, né? Três carneiros grandes Então eu resolvi vender galera, e vou ficar aqui só com os vizinhos, né? Então eu já vendi alguns vizinhos aqui também, tem esse daqui ainda, tá vendo? Então eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, ó, primeiramente pessoal, ó, esse daqui é o da vaca, ó, como é que está? Acabou de tomar um leitinho dele agora, tá vendo? Tá bonito aí, esse dali é o outro Arranquei aí pessoal, aqui a artinha estava aqui em cima que eu fiz, ó, arranquei todinha, tá vendo? E joguei todo de capim para eles comerem pessoal, ó, ficou bem melhor, ó, para eles estarem conseguindo aqui, né? Tem um pouco de farela, para eles estarem comendo Estarem comendo no coxa aí de pneu, né? Mas não é que nem assim, ó, tá vendo? Aqui dá para eu botar aqui uns oito garrotas, pessoal, aqui de bezerra assim, garrota não, bezerra, né? Tem um coxa ali da vaca também, de onde que ela fica A betinolita, ela está comendo leite dela, a racinha dela também, pessoal, tá vendo? Então eu vou mostrar detalhes como é que eles estão aqui hoje, ó Esse daqui é o da vaca, né? Esse daqui é o que eu comprei, tá bonito Esse daqui é o que eu comprei para derradeiro, galera, ó, tá vendo? Bonito também, está começando a cair o peito, pessoal, esse daqui Ó, só pegar o peito aqui é o nome que ficou para eles comerem, galera, ó Tá vendo? Ele vai comendo Agora ficou bom demais, pessoal, ficou boa a ração de lá até aqui, ó, tá vendo? Aí eles vão comendo aí, direitinho, né? Ó, bonitão aí, ó, tá vendo? Eu vizinho aqui, ele vai sempre ficar lá comendo nesses coxa aqui de pneu, ó Ó, vou ter certeza que está até aqui em cima, ó Três costumas que eu tenho aqui, eles agora Vai ficar aí só de recordação, posso usar futuramente, mas por enquanto Vou ficar comendo aqui, ó Dizendo, ó, galera, como está bonito, hein? Cai no pelo todinho, ó, fino no pelo Tá vendo? Ó, esse daqui também está fino no pelo também É um pouco cirmado, pessoal, comigo ainda Mas está tudo caindo no pelo, olha esse ali como está bonito, pessoal Tá vendo? Eu sempre trago Trago aí para vocês, mostrando aí como é que eles estão Desenvolvendo bem Eu estava querendo, pessoal, vender esses dois aqui Para nós estar ajudando aí na casa Não sei se eu vou vender ou não Mas está aí, ó Olha a largura do bicho, tá vendo? Está começando a cair o pelo isso aqui Esse daqui é o que está mais gordo, pessoal Tá vendo? Manso também, pessoal Ó a rotinha aí Se eu fazer pranto, pessoal, dessa semana que eu vender Eu trago o vídeo aí para vocês, tá vendo? Então, limarro E aí está passando, ó Mais alto que o meu imbigo Né? Caso tivesse outro, pessoal, dá até para amansar Tá vendo? E ali ficou bom, pessoal Para eles estar comendo agora Tá vendo? Aí está uma Está uma maravilha para eles agora Tá vendo? Fica essa porta aqui até aberta Tem que tomar um salzinho aqui para a boca, pessoal A gente está lambendo Essa porta fica aberta Se quiser dormir aqui Se o velho vem para cá Se parar Se não chover Pode dormir até ali também, pessoal Né? Então, esse aí que eu trajei aí para vocês Eu ia fazer o vídeo, pessoal Mostrando a azul ver como é que ela está Mas, infelizmente, não deu Né? Feira hoje foi fraca, pessoal Para o ver Aí vendi Vendi uma para o Que eu não falei aí Uma para a mais fraca Aquela cabeluda 220 E a outra terminei Que estava amalgada 240, pessoal Então, vendi por 460 As duas, né? Eu tinha comprado por 180 A peluda Vendi por 220 Ganhei 40 E a outra comprei por 200 Vendi por 240 Ganhei 40 também, pessoal Então, deu uma média aí De 80 reais nas duas Porém, pessoal Eu gastei muita ração com ela, né? Olha lá que deu para apurar o dinheiro Então, não recompensa muito Você está criando aqui Bicho preso, né? Então, eu estou com esse estejo aqui agora Daí é o da vaca O da vaca está quase mais Nesse daqui, pessoal Está vendo? Está crescendo Esse daqui é o mais bonito Mas, está tudo bonito aí, pessoal Foi pelo mais fino Está esse daqui, né? Mas, graças a Deus Estou tudo aí bonito Beleza? Pois é Vou finalizar o vídeo por aqui Olha, a vaca está comendo aqui A ração dela Ó Capizinho empinicado com o farelo Comprei mais farelo Os tueis também Né? Olha aí, ó 5 farelo Já tirou o leite dela já O leite está a mesma média, pessoal Adiar no dia, né? Está dando para nós fazer aí Boiar o cuscuz Vender o leitinho Fazer um queijo também Olha, olha Olha, é bonito, pessoal Esse da vaca, não? Lindo demais, né? E esse da ali também está Está bonito também Tudo amiguinho Não briga, né? O bom dos animais é aí Pessoal, você vai aí Todo um lábendo um outro Olha, não? Isso não tem dinheiro que pague, não, galera Olha, olha Comida aí para eles comer à vontade Sempre bota comida Para eles comer à vontade Então, só não come no creche, pessoal Se não quiser Né? Survinho É bom demais, pessoal Eu gosto mais de estar aqui No meio dos animais, né? Esse aqui são meio espantados Esse aqui eu deixo passar Para toda a água Está vendo? Esse daqui é um pouco espantado Acho que está gordo e embolado, pessoal Viu? Olha, pelo fino Aqui está começando a afinar o pelo agora Surubim Olha, barriguinha cheia Isso é bom demais, pessoal Você cuidar dos animais E chegar na hora de dormir Você vê os animais Tudo bonito, beleza? Pois é Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Liga aí a Azulveia Não sei se eu deixo o link aí, pessoal Mas vocês podem ir no canal Vocês vão ver todos os vídeos da Azulveia Uma foi que eu Uma foi que eu comprei Como foi que eu vendi todos os vídeos Ela não fiz o vídeo hoje Porque foi muito correria, pessoal Não deu tempo, né? Mas agora estou trazendo o vídeo aqui Mostrando o espaço que ficou, pessoal Gostei Diga aí nos comentários Se você gostava do espaço que ficou aqui, pessoal Para o V Eu não precisava Porque ele botava os pés dentro Agora o bizinho Não tem como ele botar, não, vendo? Então esse poxa aqui ficou da hora Só tirei os pau Que futuramente eu posso Botar as tabas de novo Posso comprar algum V também Botar as tabas, né, pessoal? Então eu não quis desbagaçar tudo De uma vez, né? Tem que ir com moderação Ver se vai dar certo ou não, beleza? Pois é, eu vou finalizar o vídeo por aqui Se gostou do vídeo aqui, jovem Se inscreva no canal Deixe seus comentários Até o próximo e pronto Valeu, minha galera! Tchau, tchau, tchau